E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Tá aqui um tênis exclusivo nosso aí pra pilotagem com cadarço, fechamento em velcro em cima proteção no passador de marcha macio, refletivo na parte do calcanhar tem uma proteçãozinha aqui atrás ele tem um slider aqui, lateral com essa marca aqui o solado dele é todo antiderrapante tem outras cores, tá? Eu vou deixar o link com as outras cores na descrição do vídeo pra quem quiser ver. Esse aqui, ele vai do 32 ao 45, o tamanho dele pro dia a dia, quem precisa de um calçado mais suave pra trabalhar pra poder usar com uma roupa mais confortável. Esse aqui é o ideal, tá? Quem quiser vir ver ao vivo, a nossa loja fica na Rua Pamplona 932 nosso WhatsApp é 011-99806-7042 beleza? Galera, vou pedir pra vocês deixar um like no vídeo aí seguir a gente e até mais se você curte o moto, é upmoto. Valeu!